Rabo de arraia, tiradeira, olha menino a volta que esse mundo dá Rabo de saia, fim de feira e uma lapada pra ver o mundo se acabar Rabo de arraia, tiradeira, olha menino a volta que esse mundo dá Rabo de saia, fim de feira e uma lapada pra ver o mundo se acabar Rabo de arraia, tiradeira, olha menino a volta que esse mundo dá Rabo de saia, fim de feira e uma lapada pra ver o mundo se acabar Ver a terra girar no calor da sambada, numa boca encarnada No banque do baião, na ponta do facão, na ginga de um capoeira Descendo e subindo ladeira, sem erar nem beira pela contramão Rabo de arraia, tiradeira, olha menino a volta que esse mundo dá Rabo de saia, fim de feira e uma lapada pra ver o mundo se acabar Rabo de arraia, tiradeira, olha menino a volta que esse mundo dá Rabo de saia, fim de feira e uma lapada pra ver o mundo se acabar Rabo de arraia, tiradeira, olha a menina, volta que esse mundo dá Rabo de saia, fim de feira, é uma lapada pra ver o mundo se acabar Rabo de arraia, tiradeira, olha a menina, volta que esse mundo dá Rabo de saia, fim de feira, é uma lapada pra ver o mundo se acabar Deixa a terra girar, no calor da sambada, numa boca encarnada No baque do baião, na ponta do facão, na ginga de um capoeira Descendo e subindo, ladeira, sem errada em ver aquela contramão Rabo de arraia, tiradeira, olha a menina, volta que esse mundo dá Rabo de saia, fim de feira, é uma lapada pra ver o mundo se acabar Rabo de arraia, tiradeira, olha a menina, volta que esse mundo dá Rabo de saia, fim de feira, é uma lapada pra ver o mundo se acabar Rabo de arraia, tiradeira, olha a menina, volta que esse mundo dá Rabo de saia, fim de feira, é uma lapada pra ver o mundo se acabar Rabo de arraia, tiradeira, olha a menina, volta que esse mundo dá Rabo de saia, fim de feira, é uma lapada pra ver o mundo se acabar E aí galera, quero agradecer ao Mestre Cruel Pela oportunidade de participar do evento Aqui em Caralho e Ceará E dizer que todo mundo está de parabéns pela festa E aproximando a gente para isso, se Deus quiser E fiquem com Deus Obrigado Mestre